Olá pessoal, eu sou o Marcos Vinícius, responsável pela nossa Mesa Internacional. Eu estou aqui com o Rodolfo do canal Vamos Pra Bolsa, que vai ajudar a gente a falar mais sobre mercado americano. Muito obrigado, Rodolfo. Sempre uma honra conversar com você. Boa. E temos uma playlist, viu galera? Esse não é o único vídeo aqui, tem vários vídeos rodando sobre o mercado americano que nós estamos gravando aqui, então aproveitem para ver tudo que está disponível no canal. Exatamente. Então, vamos falar sobre renda fixa? A gente também tem opções de investimentos em renda fixa, só que em dólar lá no mercado americano, Rodolfo? É isso. O investidor brasileiro está muito acostumado a ser rentista, está muito acostumado a emprestar o seu dinheiro ali para grandes companhias ou para grandes bancos para ser remunerado por isso. Só que o investidor brasileiro pensa que só o mercado brasileiro é muito bom para isso. Só que o mercado americano é bom e ele é muito maior do que o brasileiro, muito maior. Então, nós temos no mercado americano os bonds, que são os títulos de renda fixa das empresas americanas e você tem também os próprios treasuries ali, que são os títulos do governo americano, que você também consegue acessar. Então, são dois tipos de renda fixa. Você vê como se fosse os títulos públicos aqui do Brasil, você pensar no Selic, que você consegue acessar do governo brasileiro. Tesouro direto. Isso aí. E tem a parte ali dos CDBs, por exemplo, que você pega de empresas bancárias ou mesmo debêntures aqui no Brasil que você pega de empresas não financeiras. Então, a ideia dos bonds no mercado americano é você conseguir se expor a título de dívida de uma empresa americana que te remunera bem. Muitas das vezes não precisa ser empresa americana nativa lá, mas se ela tiver ADRs lá dentro, que são os American Depository Recipes, elas conseguem emitir dívidas lá fora. Então, tem empresas brasileiras como o Bradesco, o Itaú, o Banco do Brasil, que elas são listadas aqui no Brasil. Elas têm o seu recibo lá no mercado americano, que são as ADRs, e por conta disso elas conseguem emitir dívida lá fora, captando recurso em dólar e pagando em dólar. Então, hoje, tem a possibilidade aí pela XP, por exemplo, de você acessar esses bonds, acessar esses títulos de dívida de empresas brasileiras lá fora ou empresas americanas lá fora, recebendo em dólar. Então, a grande ideia é você conseguir diversificar e estar exposto ao dólar, que é a moeda mais forte do mundo. Então, receber renda fixa aqui no Brasil, às vezes pagando 1% ao mês, que hoje é possível, é legal. Só que você recebe em real. Quando você vai para o mercado americano, tem opções de empresas brasileiras pagando aí 5%, 6%, 7% ao ano em dólar. Então, isso faz parte de uma diversificação, porque o investidor, para mim, ele tem que pensar em ter receita em real, que é importante, só que o real, que relevância que ele tem no mundo. Tem relevância? Tem. Mas, comparado ao dólar, é ínfimo. Então, é muito legal olhar para o mercado americano, para essa parte de renda fixa, porque dá para se expor a isso. É acessível, né? Antigamente, era muito mais difícil acessar esse tipo de investimentos. Tinha que desembolsar ali 50 mil reais, por exemplo, para acessar. Hoje em dia, é muito mais tranquilo. Porque você consegue estar exposto a tanto empresas americanas, se você quiser uma Visa, uma American Express da vida, você consegue acessar, recebendo ali 3%, 4% ao ano. E em empresas brasileiras, porque tem um nível de risco maior do que as americanas, você recebe um pouco mais ali, 5%, 6%, 7% ao ano. Perfeito. Como o Rodolfo comentou, a gente já consegue investir em bonds diretamente pela XP. Já são mais de 30 opções pela nossa plataforma. E, inclusive, o mínimo também, como já adiantado pelo Rodolfo, ele é baixo, é o mais baixo do mercado. Então, com 5 mil dólares, você já consegue escolher ali uma boa empresa, a nossa plataforma, entre empresas americanas, brasileiras, e também empresas da América Latina, que emitem dívida no mercado americano, para você investir e diversificar a sua carteira, também se expondo em dólar. Isso é até legal, desculpa falar aqui, para complementar. Porque, assim, o cenário de juros hoje no Brasil, ele é interessante, só que no mercado americano também. Porque nós estamos tendo ali o aumento de juros lá fora. Então, a rentabilidade que nós temos hoje nos bonds, está muito maior do que a gente já viu aí nos últimos 5, 10 anos. Então, a gente está vivendo um momento muito legal no mercado americano, porque os juros lá estão subindo. Tende a não subir mais tanto mais, porque o próprio Paul já sinalizou que, poxa, as elevações agora vão seguir um ritmo muito mais curto, até porque a inflação lá nos Estados Unidos já deu uma boa arrefecida. E aí, com isso, pelo mercado um pouco mais estressado, com receio de recessão, para 23, por exemplo, as taxas hoje para renda fixa estão mais interessantes lá fora também. Perfeito. E como funciona a parte de renda fixa lá no mercado americano? Aqui a gente tem diversas opções de remuneração, atrelados à inflação, atrelados ao CDI, prefixados. Como funciona o mercado americano? E o pagamento também dessa remuneração para o seu investidor? Legal. Lá no mercado americano, geralmente, as opções são prefixadas. Aqui no Brasil, a gente está muito acostumado a ter algo mais pós-fixado. Vai render ali 90% do CDI e 100% do CDI. Lá fora é muito mais prefixado. Então, você sabe exatamente o quanto você vai ser remunerado se manter aquele título até o vencimento. Em relação aos pagamentos, você pode receber tudo ali no vencimento ou tem os títulos que têm os cupons. Então, a cada semestre, por exemplo, a cada trimestre, você pode receber ali o seu rendimento em dólar, direto ali na conta da corretora que você utiliza, no caso a XP. Perfeito. A XP é disponível para diversificar também. E como a gente vem comentando aqui sobre essa importância de dolarização, são muitas opções ali para a gente diversificar. E o tamanho do mercado. O mercado de renda fixa é maior que o nosso mercado de bolsa e o mercado de renda fixa juntos é o mercado de renda fixa americano. Ele é infinitamente maior do que o nosso aqui. O mundo procura essas oportunidades que a gente consegue atualmente por conta dessa alta de juros que a gente não vê normalmente lá nos Estados Unidos, como a gente costuma ver aqui no Brasil. Então, aproveite aí. São muitas coisas boas para a gente escolher, muitas oportunidades mesmo. E a gente tem a nossa mesa internacional aqui para ajudar você a tomar as melhores decisões e escolher os melhores bonds disponíveis na nossa plataforma. Rodolfo, te agradeço. É isso. Muito obrigado mesmo. Valeu. Agradeço você também que assistiu esse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like. E também acompanhar o trabalho do Rodolfo. Tem o canal no YouTube, Vamos Para a Bolsa. No Instagram também, Vamos Para a Bolsa. Seguir e ter mais ideias e também aprender mais com essa fera aqui. Boa. Tamo junto. Tchau.